Música Música Mais de 1 milhão e 600 mil de ouvintes Porra, tem que comemorar Caralho Isso é criado agora Possível galera É quase tudo Música Que eu vou cair, mas eu nem sou um novo Quem quer chegar, mas eu não corre, é meu filho Disciplina em sua rotina, não tem justiça Sua rotina se torna em sua disciplina Seja o rei de sua ciência, de tanto eu pensei Que é a perfeição que chegamos à excelência Você é meu tampete, vai, 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 vai Quando eu era mais jovem, você fez só um tempo Jogou pra mim, remoção, traz mais polícia Nos leque ali, no mesmo abril Se eu não te contar, claro você nunca vai saber de mim Mas se eu te contar, não vai O que você quiser, quando roubar os seus com as mãos Eu faço todo o meu, nossa voz E agora eu tenho que saber, não tem um copo, isso só tem Eu faço o que você quiser Eu faço o que você quiser